Diziam... Eu nunca ia ser normal. O rumo, ele é um caso muito especial. A única coisa que eu gostava de fazer era observar uma árvore e as folhas caírem de uma árvore. Cheguei, falei pra fazer um... Tá bom, já ouvi. Era tudo o que eu queria. Não vai sair mais. O Sr. Trovoli conheceu bastante o seu trabalho. Eu sei que tivemos muitas brigas, mas eu tô precisando muito da sua ajuda. Aconteceu uma coisa com a minha filha e... Ela foi sequestrada. Ele acabou surtando e ameaçando o professor. O homem é Bruno Brocanelli. O Bruno pode estar aqui. Eu não sei o que fazer. A gente não vai encontrar a minha filha. A gente só pode entrar lá na digital. A gente não tem mais a minha filha. A gente não tem mais o que fazer. Vocês não vão encontrar a filha. Ela está onde as folhas do meu cara. Não adianta, não adianta, cara Não adianta, não sei mais por onde começar Não demorou muito para que o fruto me encantasse Este realmente é um dos casos mais difíceis que presenciei Eu sou o dado de uma folha Eu precisava entender tudo Vocês não podem me prender ou me matar, somente me amadurecer Você precisa nos ajudar, senão você nunca vai sair daqui Se a gente pegar, fazer o experimento de novo De assassinato, ele matou os pais na infância e agora fugiu do hospício Está achando que eu estou de brincadeira com você? Pela nossa antiga amizade Ela, a tipo Ana Onde as folhas não caem Onde as folhas não caem Onde as folhas não caem Ela, a tempo, vai sair daqui